LSV Química tem tudo que você precisa pra parte de limpeza e também pra você cuidar da tua piscina. Tratamento de piscina é aqui. Dá uma olhada no cloro granulado a partir de R$ 130,00 à vista. Tem clarificante 1 litro, LSV 12 reais. Tem algicida, choque 1 litro, LSV 15 reais. Ainda divide pra você em até 3 vezes no cartão. Tem detergente, agora a parte de limpeza. Detergente, galão 5 litros, R$ 8,00. Tem também água sanitária, 5 litros, R$ 7,00. Tem desinfetante, 5 litros, R$ 8,00. Ainda limpa a pedra, 5 litros o galão, R$ 30,00 a linha da Clean Up. E ainda tem cera de resina, R$ 80,00. Ela é antiderrapante e também profissional. Passa aqui na LSV Química, Marechal Deodoro 1474 ou liga 3624-6878. Passa aqui.